Vamos que vamos rapaziadinha, Motovlog do Negão, vou pra Muriqui dar um rolé Rapaziada tava perguntando que eu tava sumido no Motovlog Propinho, eu tinha me machucado, tinha não, ainda tô machucado né Quebrei o tornozelo, botei nove parafusos na platina Por isso que eu tava sumido dos vídeos Aí nego vai ficar, ai negão, tá bebendo Gente, agora o papo de negão tá assim ó Cerveja sem álcool papai, não posso beber mais não Médico proibiu um pouco cada desses parafusos aqui no pé Tá foda Mas tô voltando, hoje eu vou fazer um Motovlogzinho E eu vou mostrar pra você, olha o que eu inventei Essa aqui eu vou patentear Eu vou ganhar dinheiro, vou ficar milionário Pega a visão Tropinha, na moral Suporte pra JBL, setecento reais Pra F800 Aqui, gastei vinte e dois reais Comprei a abraçadeira Três parafusos, três porca Aqui, velho Aqui não vai acostar nas costas, mas costas ficam aqui Sem falar que eu tô com a mochila Então não tem problema Mas vai a mina na garupa, não tem problema Ela vai estar com a mochila também Porque senão isso aqui ia machucar Fih Fih Aqui, fi Aqui Nem mexe papai Tá maluco Isso aqui eu vou patentear, mano Isso aqui eu vou patentear Vou ensinar vocês fazendo o YouTube Tirei onda Papo reto Partiu Muriqui Tirei onda Tirei onda Vamos lá Tirei onda Tirei onda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na esquerda, mais da frente. Olha assim. Aqui já pega Brasil já. Aí depois é Brasil a sua paz. E aí 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 Sempre tem engarrafamento, né? E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.